Joga Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes E seu menino E seu menino Simone Mendes Joga a mão, joga a mão e grita Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação e riscou Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não sei nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu É a manubatidade É a manubatidade É a manubatidade É a manubatidade Beijo pra galera do Ceará e pra galera do Pará Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Diz pra mim Onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu O que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu O que aconteceu O que aconteceu Ó Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você, nem na sua relação A culpa não é minha dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não vejo a voz Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Jogarão e se viver Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Agora fala pra mim assim, ó Isso aí, mano Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você, nem na sua relação A culpa não é minha dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não vejo a voz Ah, 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 ah Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Sabe aquele amor que você lembra quando você sente o cheiro Fecha o olho e o coração já vai de zero a cem Pois é Quem é que não tem Uma pessoa inesquecida Pra levar pro resto da vida Gente que mesmo lindo Fica E como fica Mesmo que eu já tenha alguém Onde era pra ter você E mesmo que eu esteja bem Cê nunca vai deixar de ser Meu passado mais presente Minha saudade Pra sempre Mesmo que eu já tenha alguém Onde era pra ter você E mesmo que eu esteja bem Tu nunca vai deixar de ser Meu passado mais presente Minha saudade Pra sempre Pra sempre Pra sempre E como fica, e como fica, mesmo que eu já tenha alguém, onde era pra ter você, e mesmo que eu esteja bem, cê nunca vai deixar de ser. Meu passado mais presente, minha saudade pra sempre, mesmo que eu já tenha alguém, onde era pra ter você, e mesmo que eu esteja bem, cê nunca vai deixar de ser. Meu passado mais presente, minha saudade pra sempre, eu rezo pra você achar o amor da sua vida, Alguém que seja tudo aquilo que você queria, que ela seja mulher foda e te faça feliz, já que eu não fui a pessoa que você sempre quis, eu te amo. Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo, quero ver teu sorriso mesmo não estando perto. Saber ir embora também é prova de amor, a nossa história fica, mas a gente acabou. Tomara que ele te leve pra viajar, lá pra torre onde você sonhou, noiva, que faça amor contigo no banco de trás do carro. Mas deixa eu te dar um aviso, mas deixa eu te dar um aviso, vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Deixa eu te dar um aviso, vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo. Eu nem precisei fazer muito esforço, pra ver um rio escorrendo do seu olho. Eu só precisei esperar um tempo, pra ver a sua cara de arrependimento. O universo trabalhou por mim, te deu de volta o que você plantava, agora é sua vez de chorar, e a minha vez de rir da sua cara. A otária que tu enganava, hoje tá mais mal aqui tu, eu aprendi com o número um. A otária, que tu só pisava, hoje tá pisando em tu, eu aprendi com o número um. Oh, 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 oh. O universo trabalhou por mim, te deu de volta o que você plantava Agora é sua vez de chorar, e a minha vez de rir da sua cara A otária que tu enganava, hoje tá mais mal aqui tu Eu aprendi com o número um, a otária que tu só pisava Hoje tá pisando em tu, eu aprendi com o número um Isso agora não vai te dar Um apartamento de 60 metros quadrados, que era pequeno agora tá gigante Depois que o sentimento foi embora Tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto Que de corpo tá aqui do lado Mas o coração tá mil km de distância Não tem ciúme, nem tem saudade Duvido que ainda tenha um bingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Não tem ciúme, nem tem saudade Duvido que ainda tenha um bingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Oh, 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 oh Só pra ter outra noite de amor com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Se o ar estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tudo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tudo Se o ar estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tudo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz tudo Se não for tu, meu coração não faz tudo Faz tudo que se apaixonar Então, se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar É que a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender o mal Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Vai ter que beber Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Eu não sei merecer Te avisei Vai devagar Faz tudo que se apaixonar Perdoa-me 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 É que a ferida do meu peito Perdoa-me Perdoa-me Se alguém me machucou Se alguém me machucou Quem paga é você Eu não sei merecer Quase cinco da manhã E eu ainda não dorme Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz Mas ainda não dorme Mas ainda te amo Te amo Se você quiser que quer voltar Eu te tomo A Argentina tá mais junto Mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu nem mais erraré Eu sei que eu nem mais erraré É que eu fui terminando Com o amor da minha vida O arrependimento vem Quando a cabeça é sua E você disser que quer voltar Eu te amo A Argentina tá mais junto Mas ainda te amo Te amo Se você disser que quer voltar Eu te amo A Argentina tá mais junto Mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu nem mais erraré Eu sei que eu nem mais erraré Eu sei que eu nem mais erraré Tortura é te ver e não poder De falar umas verdades Porque te odeio Mas também sinto saudade Você não foi homem Foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fiz nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do aviso Eu pulei Você correu Eu sei que eu não me amar do jeito que eu te amei Eu sei que eu não me amar do jeito que eu te amei Eu sei que eu nem mais é Eu sei que eu te amo Eu sei que eu não me amei E eu sei que eu não me amar do jeito que eu te amei Eu sei que eu nem mais errada Meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Foi difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente somente Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Isso é Malu Partido Partido É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz com alguém que infelizmente somente Eu Amei um cafajeste Amei um cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo nunca mais Quem perde é quem trai Maseri Vem com o que eu acho Sabe que muito Enquanto Quatro 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 A CIDADE NO BRASIL Aconteceu isso bem claro quando me perdeu Aconteceu e eu não fico com essa culpa, posso te explicar Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais Já sofri, já sofri Ao som do Super Impact, com os abusados do Beira Rio vou curtir Música Vai amor, vem amor, vai 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 amor Vai segurar na pancada Música Música Eu vou fazer uma pergunta pra tu, eu vou fazer uma pergunta pra tu É uma mulher ou é o canguru? É uma mulher ou é o canguru? Ela pula que pula que pula que pula Pula que pula que pula que pula que pula, pula que pula que pula Para paralisa sua xera, calabial vai Para paralisa sua xera Tem bala, a bala vai comer A bala vai comer Eu tenho oficial Mete bala firme Mete bala firme Mete bala firme Mete bala mil Mete bala mil Ai ai, sabadeza Vem, gosta da erva danada Ai que delícia, agora sensualiza De nota eu te dou sem Se tá com medo é melhor tu não fim Se tá sem medo então pode acordar Conga da conga Ai vem cá vem Bota ela bota Depois que ela bebeu todas fumou ela ta assim Depois que ela bebeu, toda espuma ou ela taça Olha, 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 olha Hoje vai dar merda, hoje vai dar merda Eu tô com tesão de urso, tô com tesão de urso Putaria, puta puta putaria, putaria Putaria, puta puta putaria Putaria, putaria, putaria Putaria, porque ela tá louca, maluquinha Ela tá louca, maluquinha Pegue a garrafinha Depois que ela bebeu, toda espuma ou ela taça Depois que ela bebeu, toda espuma ou ela taça Putaria, putaria, putaria Putaria, puta puta putaria